Em tempos de Covid, a biblioteca vai para a sala de aula. A primeira etapa foi a etapa de preparação, em que me sentei com as colegas de português do segundo ciclo e pensámos numa forma de levar os livros para a sala de aula. Queremos que os alunos leiam, numa altura em que verificamos que vêm com mais dificuldades depois de um tempo tremendo de paragem. Vamos associar esta atividade ao nosso projeto de leitura, que já temos para os alunos do segundo ciclo, que consta no projeto em que em cada período os alunos têm que preencher uma parte. Uma parte com um livro, outra parte com uma obra de arte e outra parte com um filme, sempre com recurso àquilo que nós temos na biblioteca. Conheciam os alunos, as suas competências ao nível da leitura, até alguns dos seus gostos. Então pensámos, ok, vamos escolher um livro para cada aluno. Elaborámos o folheto, onde estão explícitas as normas de funcionamento da biblioteca, onde tem alguns, com alguns passos, que os alunos teriam que preencher nessa visita à biblioteca. E depois, a cereja no topo de bolo, era mesmo cada aluno sair da biblioteca com o seu livro, o livro que lhe estava destinado. Já que eles vêm à biblioteca, vamos recebê-los assim como uma espécie de mistério. Se é ser detetivo, eles têm que descobrir qualquer coisa. Lembrei-me que há alguns álbuns que nós temos na biblioteca, alguns álbuns ilustrados, e então pensei assim, ok, vou recebê-los aqui como uma atividade mistério. Tenho um livro escondido, debaixo de um pano preto, debaixo de um espaço preto, e eles têm que descobrir qual é o título do livro. A partir daí, e com base nas imagens, fomos construindo uma história coletivamente, com o contributo de todos. Depois, partiram para a descoberta da biblioteca, por grupos pequenos, e então eles teriam que olhar para as lombadas dos livros, uma vez que não se pode mexer, ou que não se deve mexer, e irem respondendo a algumas perguntas que estavam nesse folheto informativo, nesse guiãozinho. Assim que todos terminaram as suas tarefas, havia um desafio final. Cada um, e eles ficaram muito perplexos, quando viram que cada um tinha algo diferente no final do folheto. E isso era o quê? Era a altura em que eles tinham que descobrir o seu livro, o livro que lhes estava destinado. E esse processo foi muito engraçado. E lá foram, contentes, penso eu, para a sala de aula com o seu livro. Que foram lendo, na sala de aula, que preencheram o seu projeto de leitura. E, eu acho que é uma vitória, já todos estão a ler o segundo livro, em sala de aula. Aspetos positivos desta atividade? Penso que foi a parte do mistério, do segredo. Porque, apesar de tudo, eles foram descobrindo algumas coisas, e foram conseguindo. Segundo aspecto positivo, os livros estão nas mãos dos alunos. Os livros estão a ser usados, as histórias estão a ser contadas. Terceiro aspecto positivo, esperamos que algum do resultado dessas leituras também vá contribuir para que eles possam produzir outras coisas. É uma atividade para continuar, porque, para já, o feedback está a ser bastante positivo, quer dos alunos, quer dos docentes envolvidos. Poderíamos recorrer a outros meios, podemos recorrer às ferramentas digitais. Poderíamos recorrer às ferramentas digitais. Poderíamos recorrer às ferramentas digitais.